Olá, professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos continuar falando sobre a trilha de aprendizagem de oratória e comunicação que faz parte do itinerário integrado da área de linguagens e ciências humanas e sociais. Mais uma vez eu tenho aqui a professora Rosângela, que é técnica pedagógica de língua portuguesa no Novo Ensino Médio. Seja bem-vinda mais uma vez, professora. Oi, Lívia, tudo bem? Olá, professores da Rede. Então, no nosso último encontro, ela explicou já para a gente sobre a importância de aprender oratória e me convenceu. Eu fiquei com vontade de cursar essa trilha, de aprender um pouco mais sobre ela. E ela falou sobre as sessões temáticas e sobre algumas produções que os estudantes vão realizar nessas sessões. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira sessão. Então, pode explicar um pouquinho para a gente? Então, a trilha é dividida em três sessões, três trimestres, três sessões temáticas. Na primeira sessão temática, essas produções finais serão um podcast, vídeos e áudios. Olha que interessante, né? Porque já fala esse nome podcast, já eu fico aqui animada, né? Dá vontade de participar da produção e tal. Bem, uma coisa que a gente estava explicando no último encontro também era da estrutura da trilha, falando um pouquinho das habilidades que os estudantes precisam desenvolver, né? Então, vamos ver se eu entendi, vamos ver se minha memória está boa. Por exemplo, se eu tenho lá uma habilidade ligada a compreender e considerar, né? Uma situação, opinião e tal. Ou alguma outra habilidade de propor e testar estratégias, né? As produções que os estudantes vão realizar, elas têm que ter alguma ligação com isso? Preciso. Então, é assim, ó. Nós temos na primeira sessão temática os eixos estruturantes, como eu disse pra você da última vez, os eixos estruturantes que permeiam a sessão temática. Então, nesse caso, é o eixo de mediação e intervenção sociocultural e investigação científica. Esses eixos, eles têm habilidades específicas que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes. Então, claramente, aquelas produções que eu vou fazer, podcast, vídeos e áudios, eles precisam ter uma relação com o desenvolvimento dessas habilidades específicas dos eixos. Muito legal. Bem, eu acho que a partir da sua fala a gente já consegue ter uma ideia, assim, né? De como os estudantes vão ser protagonistas e desenvolver essas habilidades. Então, por meio dessas produções, né? Eu quero agradecer à professora Rosângela por estar aqui com a gente hoje. já deixar o convite pra próxima vez, tá bom, professora? Tá bom, Lívia. Obrigada, obrigada, professores. E esse foi mais um Na Trilha com o NEM. E eu convido vocês pro nosso próximo encontro, tá bom? Até lá!